Bom dia, todos, e obrigado por me convidar de Luanda. Estou gostoso de estar aqui para o FD Africa Summit keynote interview com a sua excelência, o presidente de Angola, João Lourenço. Senhor Presidente, muito obrigado por receber o Finanças. Nós estamos aqui no Palácio Presidencial de Angola. Ok, muito obrigado. Bom dia. Senhor Presidente, vamos começar com a economia. A agência Moody's aumentou... Aliás, o jornal também virado para economia e finanças. Totalmente. Então, sempre falar, é apropriado. Mas a agência Moody's recentemente aumentou as classificações de crédito de Angola e há muitas expectativas sobre a recuperação econômica após a receição dos últimos anos e a pandemia. Para nossos leitores globais, o senhor poderia descrever um pouco o seu plano de reformas econômicas? Bom, o plano de reformas econômicas de Angola é econômicas e não só, uma vez que nós consideramos que a reforma deve ter, sobretudo, dois grandes objetivos, que é o de fortalecer o Estado Democrático e o Direito e implantar no país uma verdadeira economia de mercado. De formas a, não sei se direi, restituir ou se entregar ao setor privado da economia o seu verdadeiro papel para que possam funcionar como o motor da economia. Portanto, esses são os dois grandes objetivos e julgamos que neste relativamente curto espaço do tempo estamos a conseguir fazê-lo com algum sucesso. Portanto, esta cotação que a agência Moody's da Angola acaba por aparecer como um reconhecimento da seriedade do nosso programa de reformas. Isto foi conseguido, conseguimos não trabalhando sozinhos, como é óbvio, mas sobretudo trabalhando com o Fundo Monetário Internacional sabe que temos um programa de financiamento ampliado com o fundo. Começou em 2018, termina em breve, portanto, em dezembro do corrente ano e nós consideramos, e creio que eles também, o Fundo Monetário Internacional, consideram que o programa tem sido até aqui um sucesso. Você vai tentar renovar o programa com a UFMI ou estão em discussões ainda se vai estender o programa da UFMI ou passar no novo? Bom, nós estamos abertos ao diálogo com o FMI portanto, só que até aqui pelo menos todas as opções estão ainda em aberto. Muito provavelmente, se viermos a ter algum programa com eles não será exatamente nos moldes do atual programa. Será talvez algo mais ligeiro, chamemos-lhe assim, mas, de qualquer forma, o atual ainda está em curso portanto, considero que é cedo falarmos na possibilidade de um novo programa. E com respeito à dívida com a China, já que estamos falando de créditos, você vai pedir algum tipo de alívio da dívida de China ou quais são os próximos passos com as dívidas com a China? Bom, não se pode pedir alívio a todo momento. Portanto, nós pedimos muito recentemente no quadro de uma iniciativa tida pelo G20 a China correspondeu ao nosso pedido nosso e dos nossos parceiros internacionais do FMI e do G20 portanto, creio que não faz sentido pelo menos por agora voltarmos a falar no novo pedido do género. Mas Angola precisa mais financiamento em geral? Dá muitas fontes? Sim, com certeza. Os países, regra geral, vivem de financiamento externo para além daquilo que produzem. Para além do que o próprio país produz, nunca dispensam o financiamento externo. até a maior economia mundial que são os Estados Unidos da América têm uma dívida considerável. Portanto, é assim mesmo que as economias funcionam. O financiamento é um crédito e para as economias funcionarem tem que haver crédito e reembolso do crédito. É uma espécie de revolving. Portanto, Angola precisa, com certeza precisa. Aliás, o programa com a FMI é um programa de financiamento. De financiamento. Portanto, nós, desde que respeitemos os limites do crédito, consideramos que estamos no direito de irmos buscar financiamento ali onde for possível encontrar. E com este ambiente de negócios que estamos a criar, com esta cotação da MODIS, com o sucesso do programa de financiamento ampliado com a FMI, portanto, as hipóteses de nos serem abertas as portas junto do mundo financeiro, dos credores internacionais, essas hipóteses são cada vez maiores. Voltando ao seu programa de reformas, o programa de privatizações do seu governo é muito promissor e já tem alguns investidores interessados, mas você acha que é realista a projeção de que a Petrolífera Estatal sonangou, de que a empresa estatal de diamantes em diama e que a companhia estatal TAG possam começar a já vender ativos o ano que vem? Bom, é importante reter o princípio de que nós vamos colocar no mercado parte do capital destas grandes empresas públicas. Portanto, não será na sua totalidade, o Estado continuará presente nessas mesmas empresas. O objetivo é encontrarmos maior eficiência para que possam prestar melhores serviços. Em termos de timing, pela sua dimensão, temos que ir com mais calma. Aliás, estão, qualquer uma delas, as três, portanto, São Angolo, em diama e em São Diamos, estão num processo de reestruturação, reestruturação, mesmo para prepará-las melhor para este passo importante que é o da privatização de parte do seu capital. Portanto, eu não arriscaria garantir que será já no próximo ano. Pode acontecer, como não. Está tudo condicionado a esta fase de preparação para a sua efetiva privatização. Obrigado. Nesse ponto das privatizações, tiveram muitas mudanças positivas na revisada da Constituição recente que dá independência do Banco Central, mas nosso entendimento é que também tem um marco que pode dar mais autoridade ao Estado a nacionalizar alguns ativos ou algumas companhias. Isso é para alguns casos em particular ou pode acontecer com qualquer ativo que se privatize ou que já foi vendido? Bom, em primeiro lugar gostaria de deixar a garantia de que a Constituição revista não dá ao Estado maior autoridade para tratar deste assunto. Portanto, a possibilidade de nacionalização acontecerá eventualmente em casos muito pontuais ou até diria mesmo em casos muito excepcionais apenas naquelas situações em que haja a necessidade não diria o interesse mas a necessidade absoluta da salvaguarda do interesse nacional. Portanto, como regra em princípio não é para se mexer. como regra Angola não nacionaliza. Como regra. Sim, senhor. Você falou antes do que o país produz e Angola é um país petroleiro mas o preço do petróleo tem subido após uma forte queda mas a produção do petróleo em Angola está em declínio e isso acontece num momento em que o mundo está tentando deixar os combustíveis fósseis. Sr. Presidente qual é o plano de Angola nesse momento particular da história do mundo basicamente não somente da Angola para diversificar para primeiro trazer mais investimento para a exploração do petróleo mas também para começar já a diversificar da indústria petrolífera a economia em geral. Bom, nós estamos a fazer as duas coisas em simultâneo portanto estamos a a trabalhar no sentido de atrair maior investimento na produção do petróleo mas sobretudo na produção do gás não associado não associado mas em simultâneo também a trabalhar na digamos nesta transição que vai levar algum tempo a acontecer entre as energias poluentes portanto do petróleo para as energias amigas do ambiente ou seja as energias renováveis portanto os dois projetos têm que têm que seguir em paralelo eu recebi a escassos dias o o CEO da empresa petrolífera italiana a ENI e portanto ficou-se a saber das suas próprias palavras do CEO da ENI desse esforço que está sendo feito por um lado para produzir mais gás gás não associado mas por outro lado também investir em fontes renováveis de energia com projetos concretos eles têm um projeto no Namíba que está a decorrer o Estado está também a trabalhar com uma empresa americana acabamos de assinar agora em Washington um memorando de entendimento para projetos de produção de energia solar num valor considerável e a diversificação da economia em geral qual é o plano para já deixar um pouco de lado o petróleo e passar a novas fontes de renda Bom o o programa de privatização dos ativos do Estado são já uma parte desta nossa nossa política de diversificação da nossa economia portanto queremos tornar mais eficientes todos aqueles ativos que até agora estavam em poder do Estado passá-los para o setor privado no sentido de que produzam mais melhor bens e serviços de todo tipo em todas as áreas praticamente portanto isso é um processo que está em curso das cento e tal empresas por privatizar pelo menos um terço delas cerca de um terço já foram privatizadas as outras é um processo que vai continuar da diversificação da nossa economia que deve acontecer em todos os setores mas gostaríamos de destacar o setor da agropecuária portanto a agropecuária o turismo o turismo são setores onde nós prestamos uma atenção muito particular queremos desenvolver esses dois setores digamos em termos de velocidade se calhar a uma velocidade maior do que a de outros setores agropecuária você supõe ter parceiros Brasil que ganham agropecuária Argentina Estados Unidos países para investimentos no setor agropecuário seriam investimentos locais estrangeiros nós pretendemos portanto para nós é bem-vindo o investimento em agropecuária quer seja investimento investimento do setor privado nacional quer do setor privado estrangeiro portanto as duas coisas devem acontecer há manifestações de interesse para nós o que importa é que sejam os privados a fazerem isso e nunca o Estado e não fazemos diferença entre ser um privado nacional ou um privado estrangeiro no quadro do investimento estrangeiro o carro-chefe falando assim da gestão do senhor presidente é a luta contra a corrupção onde estava Angola nessa frente quatro anos atrás e onde está agora bom eu diria que a grande diferença em matéria de combate à corrupção e a impunidade a grande diferença nesses três quatro anos é que antes falava-se do combate à corrupção tanto não somos nós começamos a falar da necessidade do combate à corrupção agora portanto vem-se falando disso há anos a diferença é que falava-se mas não se fazia e hoje fala-se e faz-se e faz-se a todos os níveis contra grandes e contra pequenos portanto esta é a maior diferença de resto a nível do partido sempre houve a intenção houve o reconhecimento de que havia corrupção corrupção galopante esse reconhecimento sempre existiu o reconhecimento da necessidade de combater não deixar as coisas como estavam só não havia digamos eu diria que era a coragem para efetivamente fazê-lo neste sentido da luta contra contra a corrupção a filha do seu predecessor Isabel dos Santos ele acusou o senhor de uma vingança pessoal contra ela nas cortes britânicas qual é o comentário do senhor respeito desta acusação bom o meu comentário é que pessoas a contas com a justiça em Angola são milhares portanto comentário apenas a respeito de uma pessoa talvez não seja muito justo não seja muito justo porque se alguém persegue quem quem terá prejudicado terá prejudicado os interesses de Estado e concomitantemente os interesses da sociedade angolana é se alguém só pode ser a justiça só a justiça quem tem essa vocação de perseguir perseguir para fazer justiça portanto isto não é um papel que cabe a nenhum chefe de Estado do mundo portanto nem mesmo ao chefe de Estado de Angola seria um caso um caso bizarro não é um caso inédito que fosse o chefe de Estado a cumprir o papel das polícias do Ministério Público dos tribunais essas instituições sim têm essa responsabilidade ainda sobre a família do seu antecessor José Eduardo Santos ele regressou recentemente em Angola o senhor já falou com ele ou passasse porque ele voltou e por alguns analistas a volta dele é sinal de que o MPLA o seu partido está dividido para as eleições presidenciais do próximo ano é assim? Bom, eu nunca deixei de falar com o meu antecessor com o presidente Eduardo Santos eu nunca deixei e devo dizê-lo que ele também nunca deixou de falar comigo nenhum nem outro portanto onde é que se foi buscar essa ideia não sei eu portanto ele esteve cerca de dois anos fora por razões de saúde talvez fosse bom recordar que na véspera da saída dele para a Espanha naquela altura eu saí daqui deste edifício do Palácio Presidencial e fui ter com ela a sua casa no Miramar não é muito comum ser o chefe de Estado em funções a ir digamos cumprimentar conversar com o chefe de Estado cessante eventualmente encontrar-nos íamos num local neutro mas não foi o caso eu fui suficientemente humilde a ponto de ter com ele portanto esta relação mantém-se eu não tenho absolutamente nenhum problema com ele às vezes pretende-se criar um problema que não existe o facto de ele ter regressado é bom é bom para todos não apenas para a nossa relação mas é bom para o país é bom para o nosso partido mas nível de partido eu sou presidente em funções e ele é o ex-presidente aliás até ganhou o título de presidente e mérito portanto não temos como deixar de não temos como continuar a nos relacionar e da melhor forma possível dizer que o regresso dele pode representar uma divisão não sei do partido se tivermos em conta que o país vai ter eleições no próximo ano eu acho que antes pelo contrário antes pelo contrário se ele não não regressasse ao país é que haveria talvez razões para pensar que que havia alguma mágoa havia alguma intenção de dividir o partido mas não existe essa divisão e eu devo garantir que se há quem nunca trabalhará neste sentido da divisão do partido é precisamente o presidente Eduardo Santos você viveu ele já de quando chegou não? não não vi falarmos o telefone creio que 48 horas depois eu viajei para as Nações Unidas para Washington depois a visita oficial à Espanha cheguei a uma semana portanto devemos nos encontrar se o net dizia devemos voltar para este caso concorrente estou a dizer devemos nos encontrar falando do cenário eleitoral do ano que vem os recentes protestos que tive aqui em Luanda e a formação dessa frente patriótica unida são um sinal que os angolanos querem uma mudança em relação ao MPLA e se for assim se o porcentagem de votos do MPLA nas eleições do ano que vem cair a menos de 50% o partido aceitará o resultado? bom nas democracias quando há manifestações de rua costuma-se a dizer que é um bom termómetro para medir o estado da democracia lamentavelmente nos nossos países do terceiro mundo quando acontecem essas manifestações às vezes há tendência de não serem consideradas manifestações e serem chamadas protesto para mim são simplesmente manifestações e como tal também no caso da Angola isto só reflete o bom estado da democracia em Angola o que significa dizer que os cidadãos não estão proibidos de se manifestarem com relação à possibilidade de virmos a ter um score baixo nas próximas eleições eu acho que esta possibilidade é muito remota para quem conhece a realidade do nosso país acompanha a política nacional compara o estado de organização do partido que é maioritário no parlamento neste momento que é o MPLA e compara o estado em que se encontram os partidos da oposição facilmente concluirá que esta probabilidade que adianta é muito remota independentemente do resultado no ano que vem seja alto ou baixo para o MPLA o partido vai reconhecer o resultado independentemente da sim com certeza em democracia em democracia não reconhecer resultados não é democrático depois de quase quatro anos de recessão um ano de pandemia quatro anos dois anos quase a pandemia dois anos dois quase dois quase dois três meses faz quase quatro anos do governo de você e um plano de reformas como falamos importante você acha que a estrada já está pavimentada na Angola ou que precisa ainda não está pavimentada ainda tem alguns buracos mas não estamos otimistas e como se costuma dizer depois da tempestade vem a bonança e o que estamos a sentir é que a tempestade está a baixar de intensidade portanto graças a um conjunto de fatores mas sobretudo graças ao trabalho de todos não é portanto as coisas não não caem do céu o sucesso não não é não vem por acaso tem que se ir atrás dele tem que se trabalhar para que para que aconteça e não estamos a fazer para que aconteça hoje temos as contas públicas controladas temos a nossa temos a dívida a dívida externa sustentável portanto portanto tudo isso graças ao empenho do executivo graças ao empenho da nossa classe empresarial e graças ao esforço ao sacrifício de toda a população que mesmo em período de pandemia não deixou de trabalhar sobretudo no campo para que não faltasse o pão a mesa das famílias angolanas mas depois você é o terceiro presidente da Angola nos quase 40 anos de seu antecessor para já deixar o programa de reformas democráticas e econômicas rolando precisamos a Angola precisa 5 anos mais do senhor ou do MPLA para já deixar essa estrada pavimentada não há país nenhum que resolva todos os problemas com um presidente não existe cada um deve fazer o seu bocado isto é é uma corrida de estafeta em que cada um corre uma parte e passa o testemunho portanto ninguém faz o trajeto completo sozinho senhor presidente Lourenço muito obrigado obrigado muito obrigado por participar no summit da África na esta entrevista e agora voltamos ao estúdio em Londres senhor presidente muito obrigado muito obrigado 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 obrigado